Música Olá, criançada! Não percam! No sábado, quando forem pontualmente nove horas, o turma invadirá sua telinha para lhe proporcionar muita animação, diversão e, acima de tudo, muita, mas muita aprendizagem. A criança nasceu para viver. Sem nada saber, ninguém a deve molestar. Todos a devemos amar. Confira na íntegra, aqui, na sua visão real. Música Muito, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Bom Porto, na sua segunda edição da semana. O assunto do Bom Porto para hoje é mesmo o aeroporto Felipe Jacinto News, na província de Gaza. Até que ponto esse aeroporto poderá alavancar a nossa província? Até que ponto esse aeroporto mostra-se bem-vindo na província de Gaza e em Moçambique em geral? Afinal, o aeroporto não é somente para a província de Gaza. Para a conversa, nós contamos com a presença de dois grandes convidados. Falo da Hilda Cunha, ela que é empresária, e do Anaide Macaring, empreendedor. Muito boa tarde. Bem-vindos ao Bom Porto. Boa tarde, Hilda. Boa tarde. Muito obrigada. Em primeiro lugar, agradecer o convite de cá estar para falarmos um pouco do nosso aeroporto. E para já, boa tarde, senhores telespectadores da TV Sucesso. Muito obrigada. Boa tarde, Anaide. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui para falar desta grande infraestrutura que temos na província de Gaza. E boa tarde a todos que estão em Gaza. Vai ser muito bom falar disto. Aeroporto Felipe Jacinto Nunes. Dinamização do desenvolvimento da província de Gaza. Até que ponto esse aeroporto é bem-vindo na nossa província? E o que é que nos dizem? Qual é a sua opinião em relação ao aeroporto mesmo? Anaide. Bom, em primeiro lugar, vou falar primeiro do nome. Eu espero que o próprio presidente veja esta grande infraestrutura como seu filho. Quer dizer, aquilo que se falava em questões de crítica, a crítica do próprio aeroporto, que se mostre algo contrário. Ele vai dinamizar. Como ele disse no início, que isto vem para dinamizar a província, vem para ajudar a província a crescer. E concordo, concordo. Esta era a única província sem um aeroporto. Não é? Era a única província sem um aeroporto. Isso significa que, a partir de agora, podemos viajar de Gaza para outras províncias. Olha, o avião leva muito pouco tempo para chegar. Agora, se eu quisesse viajar para outra província, levava mais tempo para chegar na província de Maputo, que em algum momento seja a província mais próxima. Levava cerca de duas horas. Olha, se eu sair de Maputo para outra província distante, se calhar de um ponto para o outro, que isso podia dar exemplo de Pemba, leva cerca de duas horas. Quer dizer, eu levo o tempo que eu levaria de chapa daqui para Maputo, o tempo que eu levaria do avião de Maputo para Pemba. Quer dizer, é questão do tempo a este nível. Então, falar das oportunidades, não é? Conversava com alguns amigos, os espertos vão comprar chopelas. Porque só o pedaço da paragem, até dentro do próprio aeroporto, é um pedaço. Então, vamos ter muitos que vão poder ganhar dinheiro, táxis, como tal. Esta é uma valia, na verdade. Então, é uma oportunidade de negócio? Com certeza, com certeza. Ok. E, Luda Cuna, o que é que nos diz sobre o aeroporto Felipe Jacinto News? Bom, em primeiro lugar, também pedir imensas desculpas para os telespetadores da TV Limpumpo. Eu, em algum momento, falei um nome que não era, a TV Limpumpo. Dizer que o aeroporto para a nossa província é bem-vindo. De fato, era a única província que não tinha aeroporto. Para uma província crescer economicamente, precisa daquele bem ali que está no distrito de Xonguén. Isso vai impulsionar também os nossos investidores. Mesmo para nós, como empresários, precisamos de ganhar tempo. Por exemplo, temos investidores sul-africanos, temos investidores de Botsuana, temos investidores de vários países. Imagine só, sai do seu país, de avião, até Maputo. Para chegar a Xeixai tinha que ver de carro e levava tempo. De algum modo, isso não nos abonava muito porque há empresários ou há investidores que desistiam por causa disso. Mas agora todo investidor vai ver que eu, para sair do meu país para Xeixai, é muito fácil. Porque eu vou de voo até Xeixai, no entanto que eu penso que é um bem adquirido, é um bem que veio mesmo para dinamizar ou impulsionar a nossa economia da província de Gaza. Eu posso dizer que agradeço o nosso presidente Felipe Jacinto Nunes porque ele abraçou. Há muitos que diziam que, ah, por que é aeroporto em Gaza? Afinal, nós gazenses não merecemos. Então é um bem que, de fato, vai impulsionar a nossa economia, o nosso empresariado vai se sentir confortável em visitar ou em vir investir na nossa província. Mas esse aeroporto na província de Gaza, quem os nossos convidados acham que seja o grupo-alvo do mesmo? É um simples cidadão, é um empresário? Quem é que irá beneficiar mesmo dos serviços desse aeroporto? Anaíde, o que é que acha? Bom, eu acredito que o aeroporto traz oportunidades para todos nós. Há falhas das oportunidades que alguns jovens podem abraçar. Os operadores turísticos, em algum momento, são um dos que vão se beneficiar, não é? Porque não só vamos ligar aqui a aluguel de viaturas. Nós aqui não temos empresas. Por quê? Porque não havia, quer dizer, tinha que existir fora. Porque, vamos lá, Maputo, os turistas, os visitantes, empresários, tinham que descer em Maputo, alugar em carros em Maputo, para Gaza. Agora, teremos já localmente, não é? Então, aqui já vamos ter oportunidades para os jovens, nessa questão de aberturas, de possibilidades de locomoção. Vamos ter para operadores turísticos, não é? Vamos ter também oportunidades para, havia falado aqui, a espécie de aluguéis de carros, não é? E, naquela zona onde está o aeroporto, vamos ter, em algum momento, grandes obras, não é? Vamos ter, vamos ter hotéis, não é? Vamos ter casas para questões de aluguer, não é? Quer dizer, isto abraça a todos nós, não é? Para quem passa de Xonguene, vai ver que um edifício, não é, público, não é, que presta serviço para a cidade da zona, daquela zona, daquela comunidade, são pequenas infraestruturas. Mas, agora, com aquela imagem toda do aeroporto, o próprio governo vai ver que não, precisamos colocar, não é, um, um, quer dizer, um edifício mais grande. Infraestruturas à altura. À altura, sim, não é? Quer dizer, para, por quê? Porque também há muitos jovens que vão para aquelas zonas, porque estão perto do aeroporto, quer dizer, é um luxo, não é? É um luxo, então, isso vai criando mesmo uma grande, grande oportunidade para todos. Ah, é um luxo morar perto de um aeroporto. É, eu acredito que seja, porque é lá onde vão, quer dizer, vai, é um atrativo, não é? É um atrativo, então, quem quer estar perto de uma cidade? Todos nós, não é? Todos nós. Aquilo já é uma cidade. Vai se tornar. Vai se tornar. Ilda Cunha, o aeroporto é para o simples cidadão, o empresário, para quem é concretamente? O turista, afinal de contas, temos também um turista. Para quem é o aeroporto? Bom, o aeroporto é para todo cidadão. Por quê? De fato, o cidadão também, um simples cidadão, também precisa de viajar de avião, não é? Por exemplo, tem uma reunião, por exemplo, na África do Sul, ou tem uma visita familiar na África do Sul, não é? Ele vai de avião, e é bom, porque vai poupar tempo também. Então, eu penso que o aeroporto é para todo cidadão, não é só para o empresário. De fato, que o empresário ou os investidores ganham mais, porque eles querem, o empreendedor ou o empresário, não gostam de perder tempo. Ele quer fazer as coisas acontecerem em pouco tempo. Então, eu penso que é um bem para todos, não só para os empresários ou os empreendedores. Ok. Também conta que a província de Gaza ficou vários anos sem a existência de um aeroporto. Acham que o cidadão irá aderir aos serviços do mesmo, ou, em algum momento, terá algumas limitações para aderir? O que é que acham? Bom, temos que considerar que vai existir um tempo de maturação. Não vai ser, porque já tem lá, já vamos usar. Porque ainda há aquela questão de saber que existe, não é? Há aquela questão de se adequar, não é? Mas existe, não vai ser, os críticos, obviamente, vão dizer, ah, nós falamos, nós falamos. Mas eu acredito que vai existir um tempo, no início vai, em algum momento, estar ao nível daquilo que as pessoas criticam, não é? Mas, depois de um tempo, vai, 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 vai explodir, assim, que é, usando uma palavra mais comum. Vai explodir e nós vamos usar, vamos usar. Eu conheço muita gente que diz que eu sonho em subir avião, não é? E esta aqui é a oportunidade, não é? Vamos sair de casa, já tem aqui, quer dizer, é mais fácil subir algo que você vê que está aqui, do que subir algo que, eventualmente, só vê que está em outra província, não é? Então, essa é uma oportunidade, não é? De também ter aqui, de estarmos, subimos um avião, não é? Que está perto, não é? Mas é bom, sabemos que isto não vai ser imediato, vai existir um tempo de maturação para podermos ver o que realmente vai, o que essa grande infraestrutura traz para nós. Então, não será de um minuto para o outro, o aeroporto já está ali a fazer sucesso, as pessoas estão a aderir aos serviços e muito mais? Não, não, não. Eu acredito que não. Ok. Sim. E o da CUNA? Bom, eu já penso de outra maneira, né? Sim. Eu penso que vai ser para já. Mesmo ontem vimos o voo inaugural, estavam lá, passageiros, e eu penso que vai ser para já mesmo. A partir de hoje, eu penso que há pessoas que já estão a requisitar ou a comprar bilhetes para viajar. Estamos na quadra festiva agora, há pessoas que querem viajar para Vilanculos, há pessoas que querem viajar para outras províncias, outros países. Então, está ali o bem. É para já, as pessoas vão aderir e é bom viajar de avião, é muito bom. Eu já viajei de avião, é muito bom. É bom por quê? É muito bom porque poupa tempo. Em primeiro lugar, poupa tempo. Em segundo lugar, porque você está lá em cima a voar e tal. Então, eu penso que as pessoas vão aderir em pouco tempo. Penso que mesmo agora já estão a comprar bilhetes. Eu ainda não liguei ou não pedi o bilhete porque ainda não tenho onde ir, mas se eu puder, eu vou viajar e vou pegar o avião. Então, já não vou precisar de andar de carro. Claro que custa dinheiro, mas, afinal, trabalhamos para aqui. Então, vamos deixar de dizer que não porque é muito caro. Claro, afinal, viajar bem, confortável, pouco tempo e tudo mais, tem que ser caro. Mas vamos aderir e eu penso que vamos começar já. Vamos começar já. Eu coloco mesmo essa questão pelo fato da província de Gaza ter ficado esse tempo todo sem nenhum avião. desde a sua existência, não tem aeroporto, não há aviões aqui e muito... Agora, de uma hora para outra, será que não será necessário cultivar-se essa cultura mesmo da existência, de um meio de transporte mais rápido, mais... Não haverá esse problema aí? Eu penso que não, né? Primeiro, por causa da curiosidade também. Nós, seres humanos, somos curiosos. Queremos, queremos experimentar, queremos chegar até lá, queremos não... Ninguém quer ficar assim, quer dizer, embaixo, não, eu não posso apanhar o voo agora. É por isso que, por causa desse tempo todo que ficamos sem o aeroporto, muitas pessoas vão aderir. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que vão aderir. É uma coisa que as pessoas já queriam? É uma coisa que as pessoas já queriam. Nas nossas reuniões, nos nossos encontros, nas nossas famílias falávamos disso. Por que que só Gaza? Ontem até falou, só Gaza que não tem aeroporto. Então, vamos, eu penso que já estamos sensibilizados. A partir do dia que lançaram a primeira pedra, todos já ficamos sensibilizados que não, queremos ir até lá, queremos apanhar o voo para qualquer ponto do país ou do mundo. É muito bom. Anaíde, o que é que nos diz ainda sobre essa questão? Bom, sem querer discordar com a senhora Hilda. Bom, na minha abordagem eu falava não somente das pessoas, falava porque, nós sabemos, aeroportos não só lidam com pessoas, com cargas, lidam com, quer dizer, o próprio lugar, eu não sei se já, eu nunca fui agora. Já fui no início, quando se lançou a primeira pedra, depois da obra, só para ver. Mas após a inauguração ainda? Após, ainda não tive oportunidade, mas arredores não tinha basicamente nada, não é? Se calhar pode existir um etés lá, não sei exatamente, mas... Pelo menos, neste momento, se chegarem turistas, vão ter que se deslocar para cá. Se achar e talvez um pouquinho mais para alguns pontos onde já existam condições, não é? Passar a comandar. Agora, quando falo dessa questão de um tempo, é porque não é só subir, descer, não é? Quer dizer, tem que existir uma espécie de desenvolvimento, quer dizer, aquela imagem boa que mostra que essa província já está crescendo. E, por acaso, eu gostava mesmo que olhasse muito para esta província, porque uma das coisas que faz, eu acredito, acreditem, eu acredito que muitos daqui de Gaza não conseguem aceder ou ter oportunidade às vagas de emprego por causa de algumas dificuldades que nós temos. Nós temos, não temos grandes universidades, se temos e não tem lá grandes cursos, só temos, vamos ter os mesmos cursos em todas as faculdades. Se alguém quer fazer o curso de raiz de pão, tem que, em algum momento, ir para Maputo ou viajar para Beira, quer dizer, há coisas... Eu até comentei com alguém e disse, sabe, há pessoas que vão, há pessoas que vão, se calhar, concordaram com a propaganda e vão dizer que não, você não pode, porque não sabe inglês. Quer dizer, uma das coisas que vão despertarem as pessoas, ah, mas sabe, eu não consegui aquela vaga, porque eu não sei falar inglês. Então, em algum momento, a pessoa vai recorrer ao inglês, quer dizer, é uma grande oportunidade também de a pessoa perceber, crescer em termos, formas de, como ser como uma pessoa muito esperta, não é? Então, não estava aqui a falar somente das pessoas, mas é um universo, é um universo de coisas que vão acontecendo. Circulam nas redes sociais alguns preços de passagens para os aviões do aeroporto Felipe Jacinto, e as pessoas têm reclamado, mas reclamado muito, sobre tais preços. O que é que os nossos convidados pensam sobre isso? Será que essas reclamações são justas? Ou é a natureza do homem reclamar? O que é que acham? Sim? Será ainda, por favor, alguma vez que eu subi o avião, pagaram para mim, então eu não sei quanto custou. Sim. Bom, o preço do avião é caro. E, de fato, os preços não são favoráveis. É caro, mas temos que acostumar, não é? É o desenvolvimento. Afinal, por que queremos desenvolvimento? Então, eu penso que as reclamações, de fato, são lógicas. É lógico que temos que reclamar do preço, mas também temos que saber que um avião, só para decolar, não sabemos o que gasta ali. Então, eu penso que sim. É lógico que temos que reclamar, mas o preço, de fato, não é. As reclamações são justas ou não? Sejamos sinceros. São, são justas. São. São justas. Mas dizer que são justas, só que temos que saber o que que acontece para um avião decolar, para ser aquele preço. Ok. Eu duvido muito daquelas tabelas. Eu não sei se são verdadeiras. Por acaso, eu não vi, mas falou-se que de Gaza, para uma produção de 13 mil e de volta, isso. Eu vi também. É o que circula nas redes sociais. É o que circula nas redes sociais. Agora, são tabelas reais? Eu não sei. Eu até tentei pesquisar na própria plataforma da LN. Eu não encontrei nada. Eu não sei se são, na verdade, tabelas reais. Eu, na minha cabeça, esperava que fossem por aí 4 a 5 mil, só uma viagem. 4 a 5 mil. Mas, 13 mil significa que são, basicamente, seja alguma coisa. Então, não sei se são reais. Esses... Mas, desculpa, indo à sua pergunta, são justos os preços, caso sejam os verdadeiros? Exato. Bom, a LN, em algum momento, acaba colocando alguns, porque está a monopolizar o mercado. É o único provedor desse serviço, pelo menos, a nível nacional. Então, em algum momento, quando aplicam o preço, não é que... Ok, reclamam, mas tem que acabar, não tem saída. Mas esses preços são, basicamente, absurdos. Esses preços, olhando o bolso do cidadão moçambicano, não vou dizer do cidadão da província de Gaza. Afinal, não somente o cidadão da província de Gaza irá se beneficiar dos serviços do aeroporto. Mas, olhando para a capacidade, para o bolso do cidadão moçambicano, são justos ou não? Então, esteja à vontade. Bom, acho que aqui, para responder, temos que saber se esse preço... Supondo que sejam esses que circulam nas redes sociais. Supondo que sejam, porque as pessoas estão a reclamar aquilo que circula, não é? Como disse, ainda não encontrou nenhuma base que diga, olha, isto é isto, isto é aquilo. Então, supondo que sejam aqueles preços que circulam nas redes sociais, olhando para o cidadão moçambicano, são justos ou não os preços? O preço em si não é justo. Mas, se for real, aplicou-se porque o avião só para sair de um ponto para o outro já tem muitos custos. E eu acredito que eles esperam o que já calcularam que não vai encher, não sei se chama assim encher, mas não vai ter passageiros suficientes para ocupar todos os assentos, não é? Então, ele fez um cálculo que, ao sair de lá, talvez consiga, não é, cobrir todas as despesas, não é? Porque Maputo é perto, não é? Primeiro, para Maputo. Eu não sei se existem outras tabelas para outras províncias, não é? Por exemplo, obviamente que se for para Pemba, não é? Para outras províncias lá no norte, não é que reclamar. É mais rápido, não é? É mais rápido agora. Mas, Maputo, em algum momento, é aquela questão de check-in, então, você sabe que sair daqui para Maputo de carro, carro pessoal, em algum momento, pode chegar para ser o primeiro, em relação àquele que ainda vai para lá fazer check-in, ficar à espera do próprio avião, não é? Então, imagina. Nós estamos querendo dizer que as pessoas que saem daqui, a Maputo, entram em desvantagem comparativamente àqueles que vão para longe, por causa do tempo de espera lá e tudo mais. Bom, talvez não, não é? Talvez não, porque é bom não ter que passar, ver aqueles buracos que, em algum momento, acabamos enfrentando pelo troço, não é? É bom porque você não está ali, está a descansar, em algum momento, tem aquela sensação maravilhosa, não é? Ver as nuvens, quer dizer, ver o sol, em algum momento, outros estão a sofrer lá embaixo, você está ali em cima, não tem... É num contato super... Não tem raio, não tem, como é que se diz, não há turbulência, quer dizer, não há tempestade, em algum momento, outros estão a sofrer lá embaixo, você está ali em cima, em cima das nuvens, num bom sol, então, em algum momento, isso é bom, não é? É bom, mas tem essa questão de tempo, em algum momento, há quem pode chegar ao mesmo tempo, chegar lá primeiro, você ainda... Leva tempo da decolagem para a terragem, mas já, mas, no processo todo, para estar no próprio avião, se calhar, leva mais tempo em relação a... Eu noto a Ildakuna toda atenta, escutando, processando tudo o que o Anaíte fala. Eu não sei porquê, o que é que tem a nos dizer? Não, aqui ninguém sai errado. As opiniões, em algum momento, apenas divergem. Sim, esteja à vontade, o que é que tem a nos dizer sobre essa situação toda? Eu penso que há de haver um dinamismo, né? Para não se levar muito tempo, porque, de fato, o que ele dizia tem razão. Ser daqui para o aeroporto, ficar aquele tempo de espera e tudo mais, e a pessoa, de carro, acaba levando vantagem. Se levar-se muito tempo. Agora, se houver dinamismo, não é? Não há de haver aquele tempo de espera, porque o ser da Xexé para Maputo, eu penso que não há de haver aquela exigência toda de querer revistar isto, passar daquilo, passar daquilo a colar. Eu penso que, em 30 minutos, querendo, pode-se fazer tudo, check-in, entrar no avião e andar. Assim, leva vantagem ir de avião. Agora, se quiserem começar com aquelas coisas de burocracia, não sei se é burocracia, é o termo próprio, de passar de check-in, depois tem que ir para... ser revistado, depois tem que ir para a migração. Maputo-Xexé já não precisa da migração, não é? Passar da... Eu penso que não. Há de ser... Há de ser rápido. Daqui para Xonguén são 15 minutos, já 20 minutos. E se fica 30 minutos para o check-in, essas coisas todas, depois viajar, eu penso que é uma hora de tempo, consegue chegar em Maputo, saindo daqui do Xexé. não sei, é... quer dizer, é uma ideia. Não sei se vai ser assim. Mas agora, se levar muito tempo para o check-in, as pessoas vão preferir, de fato, ir de carro. Mas também, não vamos olhar só para Maputo. Porque muitas das vezes, o que acontece? A pessoa apanha voo, por exemplo, na África do Sul. Então, chega em Maputo, desce do avião, tinha que sair do aeroporto, procurar o carro, porque, claro, que não tem meio. Então, procurar o carro, depois apanhar, levava muito tempo. Enquanto que, de avião, saiu da África do Sul, chega no aeroporto de Maputo, fica alguns minutos, apanha outro voo para aqui. Então, isso vai ser muito rápido. Então, eu penso que há de haver vantagens e desvantagens. Isso é lógico. Mas as vantagens é que são demais. Temos que olhar mais para as vantagens. Sim, com certeza. Muitas pessoas, quando escutam mesmo a existência, logo que se inaugurou o aeroporto, pensaram no desenvolvimento da nossa província e de Moçambique em geral. Agora, eu quero entender dos nossos convidados, até que ponto a existência de um aeroporto num determinado ponto do nosso país irá alavancar o mesmo. o que é que muda na nossa província só com a existência de um aeroporto? O que é que acham sobre isso? Sim? Sim. Bom, para o desenvolvimento de uma província, um aeroporto, aeroporto muda tudo. Estava a falar há pouco tempo de poupar tempo, porque o problema maior aqui é o tempo do empresário ou do investidor. Então, vai alavancar a província assim, porque há investidores que não vinham para a nossa província por causa do fator tempo. Tinha que chegar em Maputo, ficar o tempo que ficasse para depois apanhar o carro para aqui. Então, era o tempo. os nossos investidores da África do Sul. É só sair da África do Sul e apanhar o voo direto para aí. Então, é mais fácil. Temos investidores também do Botsuana. Vamos sair do Botsuana direto para aqui. Temos investidores em todo o mundo, não é? Então, vai ser mais fácil. Claro que até pode fazer escala, sair da África do Sul, por exemplo, da China, e ter que parar em Maputo depois para apanhar o voo. Mas é muito rápido mesmo assim. Então, isso desenvolve a província assim, porque os investidores não vão ter medo de gastar tempo, de levar muito tempo para chegar à nossa província. Esse fator tempo parece que muda tudo. Sim. Parece que muda tudo mesmo. Muda mesmo. Muda. Para o empresário, muda. Muda. Sim, Anaíde. indo de acordo com a senhora Hilda, talvez primeiro tocar essa questão de tempo. Na verdade, tempo, nós é que não valorizamos muito. se calhar Moçambique, se calhar Moçambique, Gaza, mas investidores, empresários, valorizam muito o tempo. Então, o que ela estava a dizer, virem de fora, a terra de Maputo, Maputo para Gaza, não é? Quer dizer, é muito pouco tempo. Talvez, de África do Sul, vai ser diretamente para cá, em Gaza, não é? Alguns países da África, vai ser diretamente para Gaza, não é? Então, vão poder, fala-se muito, não é? Terra turística, tem a... de recursos minerais, não é? Tem outras áreas que vão, vai se poder explorar, não é? Então, vai mesmo trazer essa questão, esse dinamismo e vai trazer boas coisas. O turismo e o aeroporto, eu quero entender qual é a relação que existe entre isso, o turismo e o aeroporto. Será que o aeroporto é que chamam os turistas? Como é que isso vai funcionar? Bom, o que aconteceu na altura quando o turista quisesse vir a Gaza, estar em Stengel, tinha que ir primeiro ao África do Sul, alugar um carro, não é? E vinha para a Gaza. Ou, se calhar, de Maputo, alugava um carro, vinha para a Gaza, não é? Agora, o que vai acontecer vem diretamente para aqui, não é? Então, o que os homens gostam nas férias, os empresários, os vendedores, não é? Gostam nas férias é de passar um tempo, não é? Com a família, não é? Com a família, com amigos, não é? Estar sozinho em algum momento. o que é turismo? É aquela questão de proporcionar este ambiente, este momento, não é? Então, em algum momento, vamos ter mais hotéis, não é? Alguns investidores, porque já sabem que isso é bom, vão trazer, vão fazer mais hotéis, não é? Vão, quer dizer, haverá mais a questão de em Gaza, tem isto aqui. Como é que chegou em Gaza? É só pegar um avião do SITOX que isso vai tentar me pagar, quer dizer, os operadores turísticos já estão a ver oportunidade aqui, já estão a ver oportunidade em Xanguene para poder construir em algum momento hotéis melhorados, não é? Lugares melhorados, porque, infelizmente, nós já não temos assim um poder, não é? Nessa questão de acomodações, existem bons, mas não se calhar é uma estrutura que possa acomodar muitos, não é? Então, com o aeroporto, vão ter que pensar mais alto, não é? E fazer coisas boas, então, a relação, para mim, existe nessa questão de já vir diretamente para aqui, não é? A questão de aluguer de carros e muito mais. Aeroporto Felipe Jacinto Nússi na Administração do Desenvolvimento da Província de Gaza é o assunto para o Bom Porto de hoje. Vamos observar o nosso primeiro intervalo, mas não saia daí que nós voltamos já já. É época festiva e vais amar. Isso significa que é hora de celebrar com a GoTV. Então recebe o teu descodificador, antena e o pacote GoTV Essencial por apenas 699 meticais para estes com toda a família e se está a sentir-te ainda mais festivo só para o nosso melhor pacote de sempre, o GoTV Super. Baixe o aplicativo uma GoTV para mais informações. Então nós merecemos uma super época festiva. Com a GoTV tens toda a razão para amar. É melhor o que nós compramos o TMT, pai. TMT? Sim, pai. É um decoder que basta você instalar. A imagem sai bem limpinha, não tem chuviscos nem nada e tem vários canais nacionais mahal. Adquira o seu kit TMT ao preço de 999 meticais, assista gratuitamente a mais de 20 canais nacionais e garante acesso à televisão mesmo depois do apagão. TMT, o mundo digital em sua casa. Promoções de voz e dados exclusivas para clientes é mola. 12 meticais tens 1.5 GB por 1 hora. 12 meticais tens 72 meticais para ligar para todas as redes válidas por 7 dias. Com 500 meticais tens chamadas movitel grátis mais 150 minutos fora da rede mais 500 SMS e 3 GB de dados válidos por 30 dias. Digita asterisco 898 cardinal ou baixe a app é mola em Play Store ou App Store é mola meu céu minha mola Aeroporto Felipe Jacinto reuniu-se dinamização do desenvolvimento da província de Gaza. Até que ponto esse aeroporto irá ajudar no desenvolvimento da nossa província? Esta é uma das questões em discussão hoje no programa Bom Porto. Estamos a tentar entender até que ponto esse aeroporto poderá mudar alguma coisa na vida da nossa sociedade. Nós olhamos no bloco anterior mais para o desenvolvimento e os investidores os empresários e muito mais. Agora qual é a vantagem que esse aeroporto traz para o pacato cidadão? O que é que vai mudar na vida do cidadão não empresário cidadão? Sim. Bom, muito obrigada. Bom, vai mudar sempre o cidadão comum, sim. Porque quando temos o aeroporto também temos pequenas vendas aí perto do aeroporto. Aquele cidadão que puder ou que quiser pode ter uma lojinha lá uma baraca lá alguma coisa ao redor do aeroporto. eu penso que é possível o cidadão também ter um ganho. Não só se as receitas daquele aeroporto vêm para a província. Vão pagar impostos, não é? E também isso ajuda o cidadão. Então eu penso que vai ter ganhos todos nós vamos ter ganhos. Tanto o cidadão comum, tanto o empresário, tanto qualquer um vai ter ganhos, sim. Anaíbe. Bom, eu até em algum momento comentei que isto pode gerar mais trabalho, não é? Gerar mais trabalho em questões de trabalho em conta própria nem em algum momento. Falei, por exemplo, de txopelas, não é? Então, um que não era se calhar empreendedor pode virar ser empreendedor, não é? Conseguiu txopela porque só o troço havia dito o troço da paragem em Nhancúce, não é? Até o próprio aeroporto é um pedaço. Então, eu estava comentando com os amigos, olha, se você... Anda comentando muito com os amigos. Não, eu comento muito sobre coisas novas, boas. Sim, sim. Dizíamos lá, olha, se você tem dinheiro para pagar, não é? Ou passagem, não vai lhe custar pegar txopela, um táxi, não é? Até lá. porque alguns dizem, mas os chapas não vão entrar, eu creio que não vão entrar. Então, há uma grande oportunidade para os jovens, não é? Então, jovens, sejam espertos, sejam espertos, comprem txopelas, falem com o investidor, escrevam um bom projeto, escrevam um bom projeto, entregue, entregue ao investidor, tenho aqui um projeto em que faça uma simulação aí, passe tendo as pessoas por dia, três pessoas por dia, cinco pessoas por dia, quando é que você ganha? O investidor, afinal, serve para que serve? Para ajudar também, ajudar a outra pessoa, ajudar a si próprio, não é? Querem ganhar. Então, existe aí também uma oportunidade, nós aqui não temos muitos txopelas, houve um momento em que vinha um txopela, dois txopelas, mas agora nem um. Agora, é a oportunidade que temos de voltar a ter txopelas, não é? Porque é mais barato e mais rápido, não é? Então, isso vai ajudar, essa é uma das formas que vai ajudar mesmo o cidadão comum em pensar diferente. Sim. E mesmo dentro do aeroporto, não é? Há muitos serviços lá. Por exemplo, tem aqueles que emplasticam as malas, é um cidadão comum que pode fazer isso e estar lá trabalhar. Tem muitos serviços que cada um pode pensar naquilo que acha que pode lhe valer aquele aeroporto e fazer algum negócio lá, qualquer coisa, qualquer empreendimento. E o cidadão comum, de fato, vai ganhar belas receitas do próprio aeroporto. parece que o Anaide está muito preocupado com a questão do transporte até o aeroporto. Isso mostra ser uma grande preocupação para si. Por quê? Bom, na verdade, se não estivesse a fazer uma outra coisa, eu acho que ia investir nesta parte também. Não, é muito sério isto, não é? Porque, porque há que sair do avião e querer pegar um transporte público, não é? Mas não há como ter um transporte público naquele troço, não é? Porque não vão entrar. Então, eu não vou caminhar, fala-se 2.5 quilômetros, não é? Se não me engano. É um troço muito grande, então, não, é um bom investimento. Então, as pessoas deviam pensar seriamente e arranjar em transporte e colocar lá. Sim, sim. Sim. E, de fato, temos que ter renta cá também, porque muitos investidores quando chegarem aqui na nossa província não vão vender avião e querem apanhar o transporte aí. Então, jovens, todos, podemos pensar também nos renta cá, porque vão ser muito necessários para os turistas, para os investidores, para toda a população, para toda a pessoa que estiver naquele aeroporto vai precisar de um carro para se locomover, para outros pontos. Então, de fato, o carro, o carro é necessário. Tchopela, turismos. Eu, às vezes, tenho viajado para Cabo Delgado. Vou de voo. E, quando chego em Cabo Delgado, tenho que ir a um retracar para alugar o carro para eu puder me movimentar naquela província. E eles alugam, podem alugar por cinco, dois, três, quatro dias, conforme o tempo que vai ficar lá. Então, temos que começar a pensar, nós, da província de Gato, termos um renta-ca, que é carro de aluguel, não é? Sim. Sim, Anaida. quando a senhora ainda falou acerca de renta-ca, eu vi que, olha, em algum momento, porque eu já vi, é uma coto, os carros circulam, não é? Sem ver que eu posso ter o meu carro como renta-ca, renta-ca, mas não parar com os meus trabalhos, não é? O uso, não é? Mas, obviamente, tem que registrar a empresa ser uma coisa legal, mas eu não preciso parar com as minhas funções, só porque, o meu carro vai servir em algum momento como um carro de aluguel, quer dizer, posso continuar com as minhas atividades, mas saber que há dias em que esse carro nem vai ficar mais comigo, não é? Então, bom, eu não quero aqui, em algum momento, enganar as pessoas, é bom pesquisarem, mas falei disso ao alto, porque, em algum momento, pode ser uma grande ideia, não é? Nós não temos empresas que fazem isso, então, se dormermos, há um dever de pessoas de fora que vão fazer isso. Se dormermos. olha que não vão deixar os carros parqueados, os carros vão ser usados aqui, então, quando já há um turista que já fez a reserva do carro, porque já quer o carro, e o carro vai ter lá o turista, digo turista, mas pode ser um investidor, um visitante, não é? Então, ganham dinheiro enquanto nós estamos aqui a dormir, então, temos que despertar. Sobre a sustentabilidade do próprio aeroporto, acham que o turismo será suficiente para a sustentabilidade do aeroporto, Felipe, já sentimos isso? O turismo? Sim, sim. É suficiente para tal? Não, acho que não. É só ver, não são todas as ervas que temos o bom do turismo, ok? Normalmente, é finais do ano, então, se dependermos do turismo, não vai acontecer, não vamos ter, não vamos, vai se concretizar aquilo que os céticos dizem, o aeroporto de Gaza não devia, não é? Então, não vai ser sumido do turismo. O que é que pode ajudar na sustentabilidade do próprio turismo, no seu ponto de vista? Bom, nós temos que, nós de Gaza, temos que usar, usar o aeroporto, temos que, temos que pagar, viajarmos, não é? E, nós conhecemos muitos bons, muitos bons homens de negócio que são de Gaza, não é? Que estão fora de Gaza. Por causa da falda das oportunidades aqui, não há muitos investimentos, mas existem muitos, não é? Então, são esses que, em algum momento, vão querer viajar, viajar. Agora, olha, enquanto levava, se calhar, dias para chegar a Anampula, Beira, agora posso levar muito pouco tempo, quer dizer, no final de semana posso ir, visitar a minha família e voltar, né? O Cabo Delgado, no mesmo dia voltar, se calhar levaram dois dias, quer dizer, nós mesmos é que vamos, em algum momento, colocar lá, o aeroporto a funcionar e manter-se a funcionar. Podemos falar mais sobre, poderemos falar mais sobre essa questão da sustentabilidade no próximo bloco, mas estamos próximos do nosso segundo intervalo. Antes do intervalo, considerações finais da Anáil. Bom, eu quero agradecer, porque eu tenho nenhum problema, mas uma forma que eu, quando falo alguma coisa, em algum momento, nem pensei, só falo e aprendo com aquilo que eu falo. Então, esta foi uma grande oportunidade de poder aprender com aquilo que eu falo. Em algum momento, vejo que se podia falar assim, depois de falar mais isso, em algum momento, fica alguma coisa na minha cabeça, começo a avaliar as coisas a partir desta minha fala. E desejo sucesso à TV Limbom, que está a se expandir muito, está a se expandir muito e está mesmo a abraçar jovens. Eu só vejo jovens nesta casa. e sucesso também para apresentadores todos, todos os operadores que estão atrás, os cameramans, quer dizer, todo o elenco, e sucesso a todos e muito obrigado. Nós aqui agradecemos pela sua companhia, foi um enorme prazer. Vamos então ao nosso segundo intervalo, não sai daí que nós voltamos já já. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição. Eu sou o José Antônio Manhico, simplesmente inspetor da Controla Sabicana, o Zófim de Árvores para a companhia de segunda acesa para o seu relógio marcar 4 horas da tarde e 30 minutos, 12 horas carregadas de muita música. As 12 horas carregadas de conversa, bate-papo, descontração. O que é que nós faríamos? Sem rádios, sem vocês das televisões, sem locutores também. Sem locutores, o que é que nós faríamos? Diz lá. Tudo para o lado positivo aqui na sua visão real. Música Música Aeroporto Felipe Jacinto News Dinamização do desenvolvimento da província de Gaza É o assunto para o Bom Porto na sua segunda edição da semana Para este bloco, além da Ilda Cuna Nós contamos com a presença da Graziella de Jesus Boa tarde, bem-vindo ao Bom Porto Microfone, por favor Seja à vontade Bem-vinda ao Bom Porto Muito obrigada O que é que tem a nos dizer Sobre o nosso novo aeroporto Afinal, o país, a província de Gaza Tem um novo aeroporto O que é que acha sobre isso? Parece que há um problema com o microfone Enquanto ajustar o microfone Vamos falando com a Ilda Cuna Acerca da sustentabilidade É onde nós paramos no bloco anterior Como é que avalia Será que o turismo será suficiente Para a sustentabilidade do nosso aeroporto? O que é que acha sobre isso? Bom, o turismo Esteja à vontade O turismo, sim Não só o turismo Só o turismo não pode sustentar Garantir a sustentabilidade? Não, não pode Nós mesmos, os cidadinos da província de Gaza Temos que ver aquele empreendimento como o nosso Vendo aquele empreendimento como o nosso É investirmos É investirmos lá mesmo No aeroporto Investindo lá É trazer Nova cara Para o Distrito de Xanguém Termos hotéis Termos salões De festas Termos Como eu falava Renta cá Temos que ter lá Esse serviço A pessoa chegou Porque muitas das vezes Quando a pessoa vai alugar Se o carro quer ver ali O carro está aqui Então E vai escolher o carro que precisa Então temos que investir Nós, os cidadinos Para podermos sustentabilizar Aquele aeroporto O turismo também O turismo também vai nos ajudar E de fato Temos muitos pontos turísticos Aqui na nossa província E muitos talvez não vinham Por causa dessa parte De ter que andar Do transporte De 220 quilômetros De Maputo Para Xechai É só ver Vila Angulhos Nós também temos praias Como Vila Angulhos Vila Angulhos tem No meio do ano Já está cheio tudo Não consegue espaço Aqui também vamos chegar A esse ponto Com o aeroporto Então eu penso que Tá, 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 tá Tá bom Agora sim nós podemos Saudar a Graziella de Jesus Boa tarde Bem-vindo ao Bom Porto Muito boa tarde É uma honra estar aqui Sobretudo no momento Em que Gaza está em júbilo Dado o grande ganho Que é o nosso aeroporto Estamos num momento de euforia Estamos em festa Bom, sobe-nos a consciência De que a independência nacional Era mesmo pra Era mesmo pra isto Era pra nos afirmarmos Como moçambicanos Era para Minimizarmos o sofrimento E está aqui Um dos grandes sinais De minimização De sofrimento Estamos sim Próximos do Maputo Mas é Próximo Pra quem diz Para Melhor galvanizar O desenvolvimento Era necessário Que tivéssemos Este aeroporto Uma coisa interessante Que aconteceu É que Houve um grito De crianças Avião Avião Então É sinal De que Cresceram gerações A verem um avião Desenhado Em livros Como se fosse algo Não Não normal De se ver Não possível De se ver Então Ai que um grande ganho Para gerações Gritavam crianças Mas também idosos Estão felizes Por saber Que temos este aeroporto Idosos Pais De filhos De filhos Com mínimas Se calhar Com super melhores condições Que chegam Que chegam Ao estado De óbito Porque não Podem ir A uma cirurgia Na África do Sul Ou num outro Canto É oportunidade Esta Do setor De saúde Jubilar-se Também As famílias Também Se afirmarem Como famílias Os filhos Saberem ter gratidão O meu progenitor Está com problema X Tem que ir A uma cirurgia Que não seja Uma limitação Chegar a um ponto Para fazer Um tratamento Médico Por falta Toda coisa Há exames A organização De um desenvolvimento Infraestrutural Mais poderoso Nós temos que pensar Em coisas Que podem parecer Pequenas Mas com grande Significado Nas nossas vidas Se nós Continuamos A manter Vivo Alguém Com uma doença E consegue Se corrigir Eu estava A falar De cirurgia Estava A falar De um grande Ganho Para a família Para a sociedade Bom Temos esta parte Também Da nossa Educação E cultura Nós Crescemos Com uma cultura De Fazermos Passeios Escolares Nos nossos Tempos Em criança Então A fazer um Passeio Escolar A criança Se viaja De voo Aos sete anos Aquilo Fica Perpetuado Em sua vida Ele vai Estudar Vai se Vai se Afirmar Como quem Não queira Apanhar Primeira E única Vez O avião Ele vai se Afirmar Apanhar Avião Porque fui A um Passeio Escolar No Nias Fui a um Festival De cultura Fui a um Festival Desportivo Então Tem que se Afirmar Porque Quere Ir 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 E sempre Então Esse avião Traz Esse aeroporto Que Não Não Traz É tudo Economia No fim Das contas Mas É É Um passo De forma Todas as áreas Aqui terão Que se Planificar O grande Segredo Desta coisa Do desenvolvimento É a Planificação Você está No setor De educação Em que Vai Tirar Ganhos No aeroporto Tem que Criar Passeios Escolares Tem que Criar Passeios Escolares As crianças Tem que Ir A Um Festival Desportivo Noutras Provincias A partir De Gaza Ou Vice-versa Tem que Sair Do Cabo Delgado Para Um Festival Que Vai Acontecer Em Gaza De Crianças De Adolescentes De Jovens Então Cada Setor Tem que Ficar Aqui Preparado Para Tirar Maior E Melhor Proveito Do Nosso Do Nosso Aeroporto É Olhando Mais Essa Questão Da Economia Dos Negócios E Muito Mais Muitas Pessoas Quando Lançou Ou Quando Inaugurou O Aeroporto Comentar Olha Aquilo Será Bom Para Os Nossos Negócios Aquilo Irá Melhorar Muito A Economia Da Nossa Província Irá Dar Emprego Gerir Emprego Para Muitas Pessoas Mas Quanto Ao Emprego Deixando O Próprio Aeroporto De Lado Porque Existem Algumas Áreas Em Que As Pessoas Possam Se Enquadrar E Trabalhar Lá Mas Deixando O Próprio Aeroporto Aos Arredores O Que Pode Acontecer Sob Forma A Garantir Esse Emprego Garantir Isso Tudo Que As Pessoas Tanto Sonham Com A Chegada Do Aeroporto Porque Sabemos Que O Aeroporto Não Pode Acolher Todos Da Província Como Se Espera Vamos Conversar Mesmo Com A Hilda Esteja A Vontade Bom O Aeroporto Nas Suas Redondezas Há De Há Há Investimentos Eu Falei Há Pouco Tempo De Restaurantes Até Uma Baraca Pode Estar Lá É Muitos Investimentos Lavandarias Rentacar Então O Desenvolvimento Daquele Ponto Do Distrito Vai Crescer Cada Vez Mais Cada Ano Que Passa Nós Vamos Ver Muita Coisa Xongwen Vai Ser Um Sito Atrativo E O Aeroporto Temos Também Areas Pesadas Em Xibur Aqueles Das Areas Pesadas Vão Precisar Daquele Aeroporto Então Eu Penso Que O Desenvolvimento Daquele Distrito E Da Província Vai Ser Muito Visível É Muito Mas É Muito Pouco Tempo É Isso Terá Terá Se Construir Terá Que Haver Infraestruturas Que Respondam A Área De Transportes Várias Áreas Comerciais O Pedreiro Está Preparado O Nosso Adolescente Jovem Com Inclinação A Ser Pedreiro Está Preparado Para Estar Lá Nas Obras A Construir Já É Algum Valor Que Vai Receber E Vai Obviamente Mudar A sua Vida E Vai Alimentar As Formações Outras Há De Ver Sim Emprego Por Essa Via Mas Também Temos Escolas Que Estão A Formar Em Hotelarias E Turismos Estas Suas Depós De Construídas Vão Para Lá É Uma Cadeia É Um Leque De Ações Com Resposta Estamos Com Estes Cursos De Curta Duração Eu Só falo Do IFP Lá Que Faz Formações De Curta Duração De Seis Meses Temos Lá Um Pequeno Técnico De Eletricidade Um Pequeno Técnico De Bicanalização São Estes Que Vão Ter Emprego Para Estarem A Trabalhar Nestas Obras Que Advenham Não Pensando Apenas Ali O Aeroporto Vai Trazer Um Pensamento Facilitado Nós Temos Vindo A Falar Da Ponte Sobre Rio Sáv É Maçangena Que Liga Manica E Maçangena É É Lutura De Se Pensar Engenheiros Que Vão Fazer Os Estudos De Como Fazer Ao Invés De Estarem A Perder Muito Tempo virem da estrada do Maputo é verdade que está boa para até Massangena, imagina o tempo que se leva do Maputo a Massangena o engenheiro pode, sim senhora fazer, apanhar o voo 10 no Chongwen apanha um carro vai fazer estudos vai fazer orientações técnicas para as obras e economiza o tempo e o corpo físico de alguém que está sempre a processar trabalho estarão lá sim os técnicos a trabalhar mas ele para a orientação vai para lá, vamos falar de dirigentes dirigentes são aqueles que ouvem a voz do povo melhor quando estiverem no terreno, mas tem que girar por um pouco de todo o país um pouco de todo o território é lhe fácil apanhar o voo daí se vai ter com a população vai ter com as pessoas devidas no sítio onde vai tratar o assunto que vai tratar e pronto vamos falar também da religião vamos valorizar a nossa religião se tem um superior de uma religião vai trabalhar numa certa região da província pode terminar seus trabalhos na província de Cabo Delgado mas depois vem porque vai orientar batismos no choque vai orientar batismos isto é para todos nós ficarmos mobilizados aquilo veio para facilitar o aeroporto veio mesmo é para facilitar ela está a falar mesmo de empreendedores pessoas de negócio pessoas de negócio são pessoas com problemas de tempo porque tem que tentar responder as demandas de um ponto ao outro então também é uma forma de 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 dar resposta em emprego numa região se ele abre uma instituição num num sítio de empreendimento está a dizer que não é ele quem vai fazer materializar aqueles que vão materializar são dali ou pessoas que ele contrata numa província para irem fazer está aí o emprego está aí sem dúvida está aí o emprego durante a intervenção da Graziella nós podemos perceber que esse aeroporto não é apenas para as pessoas que se encontram na cidade de Xeixai ou aqueles que estão no distrito de Xonguén existem pessoas de fora pessoas que se encontram na província de Gaza mas não nesses locais que precisam de tais serviços agora vamos tomar como exemplo uma situação em que o indivíduo se encontra em Xicolacoala sai de Xicolacoala de Caro até Macia de Macia para Maputo são mais ou menos uns 150 miticais e de Macia para cá ou para o aeroporto também é um valor é o mesmo valor praticamente agora qual é a vantagem que esse indivíduo terá em sair só por saber que olha o aeroporto está em Gaza onde eu me encontro será que existe alguma vantagem em sair de Macia para o aeroporto ou essa pessoa fica livre de onde quiser o que é que acham? Bom nós temos que fazer aquilo que é sustentável não é? Ok Nessa perspectiva de sair de Xicolacoala para o Maputo certamente tem que ir tem que ir por isso que o governo não para em fazer estradas é justamente para isto agora este indivíduo de Xicolacoala vai a um seminário na África do Sul por exemplo não é? Vou dar meu exemplo tinha um seminário marcado para a África do Sul devia ter partido no domingo às 15 não partimos por causa por causa da situação de Covid e devia ir com entidades que vinham dos distritos não é? Nessa perspectiva a pessoa não vai sim para não vai sim para o aeroporto aqui mas se fosse para sairmos daqui para a África do Sul era melhor que apanhássemos voo que fosse para a África do Sul a partir daqui íamos para a África do Sul e voltávamos para aqui e sem fazermos a escala sem fazermos o Maputo então se é para ir Chicoalacoala Maputo é sustentável que vá de carro obviamente mas este indivíduo de Chicoalacoala vai a um seminário em Manica por exemplo vai a um seminário em Niasa tem que ir de voo sim aí aí está a questão de sustentabilidade está aí a questão não é mero capricho dizer apanhei avião não é bem assim mas não vão morrer as estradas nossas estradas tem que ser e muito bem cuidadas tem que ser construídas e muito bem cuidadas são elas o grande avanço o que é que pensa sobre a mesma situação o que é que vai acontecer aí não como dizia a minha colega de fato temos que ver a sustentabilidade a pessoa sai de Chicoalacoala vai para Maputo é lógico que ela sai de Chicoalacoala direto para Maputo é o que ela dizia mas quando por exemplo vai para a Fica do Sul não sai de Chicoalacoala para Maputo para apanhar voo em Maputo eu penso que é melhor chegar na Macia são 60 quilômetros para aqui de Macia para Maputo são 100 e tal quilômetros então lógico que há de vir para aqui para apanhar o voo ir para a Fica do Sul ir para Estados Unidos ir para então os distritos vão se beneficiar sim do aeroporto nesse aspecto e não só temos outros distritos falamos de manjacase falamos de onde de Guijá Choco eles podem vir direto para o aeroporto daqui de Chachá e viajar para onde quiser então os distritos também vão se beneficiar desse aeroporto sim senhora a província de Gaza está preparada para usar e abusar de serviços do aeroporto usar sim agora abusar é outra coisa usar no sentido de usufruir achamos que sim mas também a própria realidade vai comandar eu dava grandes exemplos aqui de cuidados aos nossos progenitores não só nossos filhos também não é imaginemos uma situação de enfermidade não é saúde é uma prioridade é um sim aí temos que sim prevenir os insucessos não é questão de luxo há de ser uma questão de necessidade extrema sim ir resolver a um problema os filhos têm que saber contribuir custear alguma despesa que valha para prevenir alguma coisa e é orgulhoso para os pais porque os filhos não se podem dar a um luxo de estarem a viver vidas super melhores quando não sabem dar algum cuidado aos seus progenitores vai 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 criar-nos um uma educação também nesse sentido mas também os estudos laboratoriais há uma guerra de melhoramento da espécie de gado na província de Gaza não é há esta coisa de inseminação inseminação artificial não é é seguro que se tirem os tais produtos de um ponto ou de um país de um continente e se mandem por voos para fazer esses cruzamentos que só eles é que sabem o aeroporto tem que valer tem que valer ele vai ele próprio vai dar um comando de consciência até daquele que hoje não está a olhar bem um dia vai ser ele próprio a usar por força das necessidades extremas os líderes há momentos em que é imperioso os políticos se encontrem políticos não é essas organizações políticas estamos em um país democrático não é vai precisar de reunir com os seus tem que ir de voo vai por pessoas já viajarem para Cabo Delgado para uma reunião política quando temos um avião no aeroporto então toda a sociedade aqui está mexida a saber usar do aeroporto acham que o aeroporto é bem-vindo para todos ou existem aquelas pessoas que acham que é apenas um capricho não faz diferença na nossa província ou no nosso país é somente mais uma infraestrutura é bem-vindo para todos ou existe é bem-vindo para todos é bem-vindo para todos aquilo é um bem social estava aqui a falar de vários exemplos falei do exemplo da educação em que as crianças são recolhidas porque sabem dançar não estamos a dizer que é elitismo saber dançar está muito fora de elitismo mas é um saber que identifica uma nação tem que ir aquela criança que dança maquai aquela criança que dança xingomana aquela criança que dança tem que ir se afirmar com isto na província de Manica na Vambés em qualquer canto ele tem que representar uma província ou tem que vir aqui vir apresentar não é não é não é transporte para elitismo não é não tem a ver com elitismo aqui já participei em vários festivais de cultura em que tínhamos que sair daqui para uma puta com artistas de maçã género não há nenhum distrito que vai falar de avião é que não se diga que nunca apanharam avião por causa mesmo dos festivais os festivais tem o poder de juntar as pessoas o desporto o desporto não é uma questão de elite quem sabe correr atrás da bola sabe correr atrás da bola é filho de pobre é órfão não é questão de elitismo mas é questão de fazer valer o seu talento e criar uma bandeira do seu distrito da sua província então há de haver sim crianças que vão jogar noutros cantos há de haver crianças sem olhar para elitismo não há não é elitismo não se define elitismo hilda cuna o aeroporto é bem vindo para todos ou existem aquelas pessoas que acham apenas um capricho o que que acha bom o aeroporto é bem vindo para todos para todo cidadão é bem vindo mas de fato há aquelas pessoas que dizem não é exagero porque é gaza porque não são muitos que gostam de gaza esses que dizem que gaza porque gaza há muitos comentários que nós sempre ouvimos ah este aeroporto vai ser como de Nakala não sei se Nakala não tem passageiros mas tem falado assim vai ser como de Nakala vai ser como de sei lá onde mas na verdade o aeroporto é bem vindo e é um bem que vem para ficar é um bem que vai ser utilizado sinceramente pelos gazenses os gazenses vão usar aquele aeroporto nós temos temos muita gente que precisa de usar o aeroporto estamos a falar dos empresários estamos a falar dos políticos estamos a falar dos estudantes e a minha colega Graziella dizia mesmo os doentes porque há há uma há uma cirurgia que de fato que dizem daqui a uma hora de tempo tem que operar mas tem que ser operado na Ficatula porque aqui não temos capacidade com o aeroporto já é fácil é uma hora de tempo a pessoa já está na Ficatula já está na clínica ou no hospital está sendo operado e tudo mais então vai ser uma dinâmica para todos os serviços para toda a população o que se quer é tomarmos consciência de que aquele aeroporto é para nós tanto gazenses tanto empresários tanto investidores tanto toda a sociedade moçambicana e estrangeira também estamos ali e eu tenho e acredito que para os próximos tempos vamos ter muito desenvolvimento aqui na nossa província porque as pessoas vão poupar tempo e vão chegar a tempo útil para fazer tudo o que precisar mesmo para o empresário eu vou voltar para o empresário por exemplo às vezes já há reuniões que marcam daqui para aqui e a pessoa mas como é que vou fazer 210 quilômetros 220 daqui para o Maputo só chego daqui a duas horas e meia três horas de tempo e vai usar aquele o avião para chegar em pouco tempo então eu penso que as pessoas que dizem que não não era necessário é mentira e são os primeiros até que vão apanhar o voo é muito mais para menosprezar a nossa província porque estamos perto de Maputo então não merecemos nós merecemos tudo mas tudo mesmo aeroporto porto tudo tudo de bom merecemos merecemos as nossas convidadas poderão entender o porquê dessa questão no próximo bloco vamos observar uma breve pausa não sei daí voltamos já já o programa pequeno almoço proporciona-lhes um momento de muita alegria isso aqui para a televisão estarei cafona misturar cores querida é ser vaidosa mesmo câmera está péssimo energias positivas cultura geral vermelho bem escuro uma cor vermelha sangue de moçambicanos lá estarei e acima de tudo conteúdos interessantes mas tu vais encontrar jovens que não tem onde dormir não tem terreno mas está do marquete um homem te puxar para o hotel para comer bem a saber que quando voltares para tua casa em algum momento aí no chapa entra água as delícias por isso é importante que o caro telespectador posicione-se na sua telinha quando forem pontualmente em nove horas agora agora nós vamos para o brinca notícia dos famosos de segunda a sexta-feira aqui na sua visão real tá não sejam todos bem vindos a mais uma edição Eu sou José Antônio Manhica, ou simplesmente inspetor da cultura samicana. Os jovens devem esperar a companhia. De segunda acessa Firebox e o relógio marcar 4 horas da tarde e 30 minutos. 12 horas carregado de muita música. A 12 horas carregada de conversa, bate-papo, descontração. O que é que nós faríamos? Sem rádio. Sem índios. Sem índios. Sem índios. Sem índios. Sem índios. O que é que nós faríamos? Tudo para o lado positivo aqui na sua visão real. O que é que nós faríamos? Nós falamos mesmo sobre a questão do aeroporto na província de Gaza. Até que ponto esse aeroporto é bem-vindo? Até que ponto o aeroporto poderá ajudar no desenvolvimento da nossa sociedade? No bloco anterior, eu questionava mesmo as nossas convidadas se acham que o aeroporto é bem-vindo para todos ou não. E essa questão é mesmo porque após a inauguração existem muitos comentários, outros acerca que relacionam o aeroporto com a subida dos chapas, dos transportes públicos, do preço dos transportes públicos. Querem saber, numa altura em que as pessoas estão preocupadas com a subida dos preços nos transportes públicos, como é que se inaugura um aeroporto? Mas será que isso teria alguma relação, no vosso ponto de vista, os transportes públicos e o aeroporto? O que é que acha, Graziella? Há um provérbio que diz que o mundo ralha de tudo, né? Subida de preços de combustíveis, que é de lamentar, não tem ligação com a inauguração do aeroporto. O aeroporto tinha metas de início e do fim. Começou num período, assumiu-se que ia terminar num momento. E é uma coisa que aconteceu que é interessante. Esta obra não chegou a parar mesmo com a ameaça da situação de Covid, que devia ter parado. Mas os nossos amigos chineses, a nossa força técnica ao nível local, a nossa direção de transportes aqui da província, o próprio aeroporto do Maputo, se assumiram a não parar, a não ficarem distraídos por conta de Covid. Então não tem relação alguma subida de combustíveis e aquisição do aeroporto. O mundo ralha de tudo. Nós o que temos que fazer é termos a consciência de júbilo, consciência de festa, porque temos o aeroporto. Não é a intenção de ninguém que fique um elefante branco, como se diz. O que nós temos que fazer é gratidão, porque temos aquele bem. Que a dimensão daquele aeroporto fura as fronteiras da província de Gaza. Aquele é um bem nacional, é um bem da região da África Austral, é um bem para vários continentes. Esta foi a nossa política da independência. Fomos independentes porque tivemos sempre apoios externos. Então, nossos amigos permanecem e devem prevalecer a nos darem apoio. Nós também darmos um pouco daquilo que nós temos. Há sinais de haver diamante em maçangena. Precisamos desses apoios, desses olhares externos, para vir ver a qualidade, as condições de extração. Nós ainda não estamos autônomos nesta coisa da avaliação de minérios. E mais, nós somos uma província de produção da agropecuária, como dizia. Precisamos de melhoramento do gado. Precisamos de vários estudos. Temos aqui o CEPAC, o Centro de Investigação Pesqueira, onde cruzam-se, fazem-se estudos de cruzamento de espécies de peixe para sair um tipo de peixe. São estudos laboratoriais. Têm que ser galvanizados a partir de vindas externas, aqueles que têm o conhecimento. Temos o nosso Instituto Superior Politécnico de Gaza, que forma técnico, tem parcerias com países de outros continentes. Então, estas parcerias devem prevalecer e serem galvanizadas já agora. Temos a Universidade Pedagógica, a Unissab, tem também suas parcerias. Temos institutos aqui de várias formações. Precisamos de ter estas parcerias vindas em países de fora com boas intenções, vindem a Gaza, vindem a partir do aeroporto, resolvam problemas de Gaza, resolvam problemas de Moçambique a partir de Gaza. Mas também, Gaza é um local histórico. Não se pode falar de Moçambique sem se partir de Gaza. É aqui onde o sêmen da libertação jurou. Estamos a falar do Eduardo Mondián, estamos a falar do presidente São Mauro Amachel, estamos a falar do... Há pouco tempo estávamos a ver o Gabriel Simbina, o irmão da mamãe Graça Amachel. Foi um daqueles que, estando nos Estados Unidos, esteve a pensar em libertação de Moçambique. Logo se associou às Forças Armadas de Libertação Nacional e com a visão que já tinha, fez-se um cruzamento. Estamos com o presidente São Mauro, que é filho de um colaborador de Eduardo Mondián. É preciso saber quem são estas pessoas que criaram forças de libertação. Onde nasceram, porquê das tais bravuras, das tais coragens que tiveram para a libertação nacional. Esta não é uma província qualquer. É uma província histórica, é um berço de libertação que precisa de ser muito respeitado, muito dignado e honrado. Preço de combustível e aeroporto, Ilda? Bom, eu penso que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O preço de combustível subiu, sim, mas não vamos deixar de trabalhar, não vamos deixar de desenvolver o nosso país, porque o combustível subiu. Aqui no desenvolvimento, precisamos de começar a olhar para o nosso aeroporto como um ponto de desenvolvimento da província de Gaza. Apesar da subida de combustível, a subida dos chapas e tudo mais. Bom, é de lamentar, de fato. Gostaríamos que permanecéssemos naquele preço de combustível que já estávamos habituados. Mas as coisas vão mudando. A nossa economia também vai pedindo outro dinamismo e tudo mais. Então, eu penso que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Temos o aeroporto, sim, vamos aproveitar aquele bem. Vamos alavancar a nossa economia da província. O que nós temos que fazer agora é chamar os investidores para investir aqui. Isso vai ajudar também a própria população, o próprio cidadão, em ter emprego. Em começar a ver que a província está aqui a desenvolver, graças àquele aeroporto. Então, eu penso que não tem nada a ver. A aeroporto e dinamização do desenvolvimento da província de Gaza é o assunto do bom porto para esta edição. Mas estamos na reta final do nosso programa. Considerações finais. Graciela de Jesus. Bom, considerações finais é continuarmos com este júbilo e fazermos chegar à consciência a cada cidadão moçambicano, a cada gazense que esteja em Gaza ou fora, a pensar no grande ganho que é o aeroporto. Pensarmos não como algo de luxo, algo de elite, mas é um ganho. Tudo começa assim com críticas, mesmo o chapa. Quando começou, os bancos não enchiam, mas o chapa começou a encher até que começou a se afinalar. Quando você adquire uma minibase, há um tratamento que se faz de reduzir-se aquele espaço. Hoje em dia estamos apertados no chapa e está lá. O desenvolvimento custa isto. Primeiro fala-se tanto, mas depois já diremos. Sabemos que são coisas do primeiro momento, mas a população de Gaza vai aderir, porque tem aderido. O gazense apanha avião, porque vai ao festival de cultura, vai ao desporto, vai aos líderes comunitários, viajam, os acadêmicos viajam. Então, não é preservar um belo prazer de que vão apanhar em Maputo. Tem que apanhar aqui ou então aterrar aqui, mas também virem ações desportivas para Gaza. Se calhar desde já começar, já agora com a minha colega que entende mais de investimentos, mas chamar investidores. Nós gostaríamos que tivéssemos também estádios, haver um estádio em Gaza, não é? Conciliarmos área desportiva, onde há desporto há também cultura, sem dúvidas. Então, imaginarmos um estádio num distrito como Majacás, numa localidade, num posto administrativo, temos um estádio. São sonhos. Desceu do aeroporto, vamos a um campo grande de futebol. Já é momento de pensarmos isso. Tudo depende de planificação. Como dizia, cada área tem que se pôr a pensar, mas gostaríamos é que tivéssemos um grande sinal de desporto aqui na província de Gaza, porque com o desporto vai se chamar a cultura, vai se chamar o turismo, vai se chamar condições naturais turísticas, elas existem. Temos sim investidores que estão a criar condições de hotelaria, temos sim, mas gostaríamos que tivéssemos um grande júbilo desportivo na nossa província merecidamente. E, Alda Cunha, considerações finais? Em primeiro lugar, agradecer à TV Limpumpo por esta oportunidade de estarmos aqui, a debruçarmos um pouco do nosso aeroporto. O aeroporto está aí, está na nossa província, convidamos os nossos investidores de todos os lados da província, do país e do mundo para virem investir aqui na nossa província, porque já não há desculpas aqui dizer que há, porque chegou em Maputo e depois tem que apanhar um carro para Gaza e tudo mais. Então, nós agradecemos a oportunidade e dizer que continuem a promover o desenvolvimento da nossa província, porque a televisão é que faz a promoção do desenvolvimento da província e de outras atividades que têm acontecido aqui na nossa província. E a TV Limpumpo tem feito isso e tem feito muito bem. Então, eu ia agradecer também ao nosso governo da província, governo central, por ter acatado, por ter nos ouvido o nosso grito de socorro. Queremos o aeroporto, anualmente dizemos isso. Agora queremos Porto. Agora queremos Porto, queremos o estádio, como dizia a minha colega Graziella. E queremos mais, mais desenvolvimento. E muito obrigada. Nós aqui agradecemos pela vossa companhia. O Bom Porto fica por aqui com promessa de voltar amanhã à mesma hora, com mais um tema muito interessante. Continue ligado ao restante programação da Limpopo TV e não perca logo a seguir o programa mais feeling. Fique bem e até breve. Tchau. 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 Tchau.